Lá no começo ninguém me apoiou também não, sabe? Na verdade, às vezes eu tinha até vergonha de contar se alguém... As pessoas estavam na rodinha de amigos e falavam Ah, eu sou concursada, ah, eu trabalho em multinacional, em MXPTO E eu tinha saído de um grande emprego para poder dedicar o meu sonho ao meu e-commerce E chegou uma fase que eu estudava na Gama Filho, eu trabalhava na PUC e eu cuidava do meu e-commerce Então eu não tinha... Eu fazia só isso, só isso E fazia muita coisa de madrugada Porque eu acredito muito, sabe? Que quem quer faz E a gente tem que fazer hoje com o que tem hoje E nosso resultado é proporcionar a nossa dedicação E essas coisas me fortalecem e me guiam para eu poder ter resultado, sabe? E aí, na hora que eu estava ali, né? Fazendo hoje com o que tinha hoje, nesse corre, eu tive que abrir mão de uma dessas coisas A primeira coisa que eu abri mão foi o emprego Então eu não podia contar para minha mãe que eu tinha largado o emprego de dois mil e tantos reais Para dedicar um sonho que era a internet Porque tem muita gente que nem acredita na internet Tem gente que eu falo com eles assim Ah, eu tenho um e-commerce Aí a pessoa olha para mim e fala assim Você tem uma lojinha na internet, eu quero morrer Ou então eles falam assim Tá, mas um e-commerce só... Você vende só na internet Você viu o quanto aquela pessoa ignorante não me deu trabalho nem de responder Porque a internet é muito maior que tudo isso Você viu quantas lojas a Magazine Luiza... Lojas físicas, a Magazine Luiza fechou e abriu E aumentou a escala das vendas do seu e-commerce Você viu o movimento que o Ponto Frio fez Você viu como a Nativosa criou uma marca nativa da internet E agora sim ela está indo para lojas físicas Então a internet é muito poderosa, é grandioso Mas nem todo mundo está preparado para enxergar isso A verdade é que nem todo mundo consegue ver as oportunidades Só as pessoas visionárias, só as pessoas que enxergam longe Só as pessoas que sonham grande conseguem ver essas oportunidades E está tudo bem as pessoas não enxergar E muitas vezes as pessoas que estão do teu lado, a tua família Não vão enxergar isso E por mais que você queira mostrar, desenhar, explicar Ela não vai enxergar, ela não vai entender Não é o mundo dela Nós somos criados para quê? Para aprender a passar no concurso público Para poder trabalhar numa multinacional A vida inteira, na escola não tem uma aula de empreendedorismo E é por isso que a gente precisa estudar É por isso que a gente precisa investir em nós mesmos Acreditar no nosso sonho E a principal pessoa que tem que acreditar No poder do seu e-commerce Fazer 100 vendas em um dia é você A principal pessoa Responsável por não deixar esse sonho morrer é você Se o seu marido acreditar em você vai ser maravilhoso Se a sua família acreditar em você vai ser maravilhoso Você pode fazer coisas para que isso aconteça Mostrar para eles para onde está indo Mostrar para eles seu comprometimento Mostrar para eles o quão você está evoluindo Mostrar um plano de ação de venda em massa Mostrar o resultado de umas vendas Mostrar quanto você investiu e quanto está tendo resultado Isso vai tangibilizar Para eles terem noção do tamanho que é o que você está construindo E para onde você está construindo Mas a pessoa que nunca pode desistir é você E empreender é muito solitário Então em vários momentos você vai se sentir sozinho E é por isso que a gente precisa de um grupo De pessoas que estão enxergando exatamente o que a gente está enxergando E as meninas lá na comunidade Elas se sentem muito fortalecidas Por ver que tem várias mulheres passando pelas mesmas dores Da tripla jornada E mesmo assim empreendendo Realizando seus sonhos E transformando a vida através da internet Então só não esqueça disso A única pessoa que não pode desistir É você Então só não esqueça de fazer o que você está construindo